Oi gente, vocês tão aí? Opa, tô bem. Não, então eu andei um pouco sumida, não foi? É, pois é galera, pois é. Voltei e vou fazer uma maquiagem de Halloween. A maquiagem que eu vou tentar fazer é essa daqui. Vou tentar reproduzir essa make. Sério gente, vai ser um desafio pra mim. Meu cabelo, vocês tão vendo assim, ele tá meio tipo estranho, tá sem definição, tá vendo? Tô sem casta, sem nada. Fazer porque essa menina da foto, ela tá com o cabelo assim, bem liso assim, ó. Tá lá uma coisa meio... Nossa, fica estranho assim. Mas eu vou fazer uma parada nesse sentido, sabe? E aí, vou maquiar e eu quero ver como que vai ser essa transformação. Tirar meus óculos e eu não enxergo mais nada, né? Bom, gente, sentiram saudade de mim? Eu também senti muito de vocês, mas vamos lá. Pra essa maquiagem, a gente vai precisar muito da cor laranja, muito da sobrancelha. Mais difícil pra mim é essa sobrancelha, que é assim, ó. A sobrancelha é assim. E esse negocinho, esse chifrinho é edição, então eu não vou fazer isso. Eu não vejo sentido de fazer isso. É um negócio assim. Então bora lá, bora começar essa make. Pra começar essa make, eu vou começar com... Essa aqui, essa aguinha aqui, que é um fixador e tal. Eu confesso que eu não gosto muito de passar em dias frios. E hoje não tá um dia quente, então não gosto muito de passar. Tô prendendo aqui o meu cabelo, que ele tira um pouco da minha concentração. Meu cabelo já tá grande o suficiente pra fazer um nó. Tá amando? E eu vou ter que usar muito meu delineador pra fazer aqui, né? O pescoço dela. Depois eu vou tirar esse cordão. Fazer bem retinho aqui. Esse é um desafio. Mas bora secar aqui e eu vou começar com um primer. Esse aqui, vou usar esse primer aqui da Milk. É um primer bem grudentinho, gente. Mas eu gosto dele. Eu não sei como é que funciona. Eu já falei com vocês, né, gente? Que eu não sou muito ligada aí nas técnicas, no que que acontece. Algumas coisas eu sei, mas a maioria eu deixo assim pra Francine Ué... Francine Elco, Bucca Rosa, Pari Maria... Que manjam mais. Eu sou aqui uma aprendiz, assim como vocês. Mas bora lá. Ó, então o primer pra fechar os poros, né? Acho que é pra isso. E bora começar a minha pele. Já vou vir aqui com a pele pronta, porque eu acho que eu já fiz outras maquiagens, né? Mostrando como é que eu faço. Fazer uma pele bem robocão aqui, né? Essa make pad. E bora lá. Eu já volto aqui, ó, com ela pronta. Já fiz a pele, gente. Olha só, bem fantasminha, né? Não tão fantasminha. Mas já fiz a pele. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sobrancelha e vou sumir com ela. Porque a gente precisa fazer aquela sobrancelha arqueada, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Eu vou passar a base, né? O jeito que eu sei fazer é isso. Não, na verdade eu não sei fazer. Eu vou tentar. Gente, tá dando errado. Como é que faz isso? Ih, gente, não era assim não, hein? O que tá aparecendo? Mesmo eu tendo pouco pelo na sobrancelha, tá cobrando nada, não. Ainda ficou super claro aqui. Vou jogar uma cor mais escura. Ai, já sei. Não, antes de jogar a cor mais escura, o que eu vou fazer? Passar pó. O pó, acho que ele vai criar tipo uma massinha, um negócio mais firme. Vou passar com esse pincelzinho aqui. Tá adiantando nada. Não tá adiantando. Como é que eu faço isso? Agora? Ai. Pera aqui o meu óculos de base. Vou passar essa base aqui um pouco mais escura. Gente, a bicha não some. Ainda tá aqui. Como é que eu tô parecendo com ela? Daqui a pouco eu vou tá fazendo um vídeo sem camadas. Sem camadas de base. Pra cima com a sobrancelha. E ela não. Só meus pelos são impintáveis. Passei tipo um quilo de base aqui. Não adianta. As pessoas fazem, elas passam alguma pasta, algum troço, né? Que eu só vou com a sobrancelha. Não tá dando certo. Tentativa assim como... Gente, não adiantou absolutamente nada. Nada. Não adiantou nada. Tipo, se falar que adiantou um pouco, eu vou tá mentindo. Não adiantou nada. Como é que eu faço pra se ver com a sobrancelha? O que eu posso passar? Um produto... Que eu possa... Que eu tenho aqui que eu posso passar. Vou botar um papel aqui. O puro dá um papel. Será que adianta? Uma cola de cílios. Nossa, se eu colar uma cola de cílios, ele já era. Nunca mais eu tenho meus cílios, né? Vai dar ruimzão. Meus cílios não. Meus pelos e sobrancelha aqui já são poucos. Gente, eu não vou raspar. De repente vocês podem até falar no raspa. Vai dar ruim. Eu vou pegar esse troço aqui que parece uma cola. Passando pra adiantar nada. Não, eu não acho que isso aqui vai sumir. Mas eu acho que isso aqui vai ser tipo uma cola que eu consiga botar alguma coisa em cima dessa cola. Sendo que isso aqui não é uma cola. Só pra dar uma olhadinha. Vamos ver o que que vai adiantar isso aqui. Porque eu não quero raspar minha sobrancelha. É, eu não vou raspar ela pra fazer isso. Ainda tem outros vídeos de Halloween. Outros makes que eu quero fazer. Eu não quero raspar minha sobrancelha. Vou tentar mais uma vez com pó. Vou tacar o pó aqui em cima dessa cola. Agora fez uma camadinha, hein? Vamos ver aqui desse lado. Ó, uma camadinha. Eita, eu acho que agora vai. Acho que tá começando a sumir. Mas tá sumindo, mas tá um branco, né? Um branco bem branco. Bom, eu vou continuar fazendo essa técnica. E aí já volto com elas, assim, desaparecidas. Não passa de mágica. Não, mentira, eu não sei. Gente, o que que é isso aqui, gente? Não sei se isso aqui tá ficando bom ou não. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O que que eu faço? Eu faço a outra? Ou eu já faço tudo o que tem pra fazer no olho e já vejo assim? Ficou uma droga, eu desisto. Olha a moça. Ela tá legal, ó. Meu, eu tenho um troço aqui no meio do caminho. Tá vendo que o meu tem um troço aqui no meio do caminho? Que não tá deixando ficar... Tá tipo um quebra-mola, assim, tá vendo? Não sei, gente. Vou continuar tentando. Vou fazer um olho primeiro, hein? Vou fazer um olho. Vou fazer um olho primeiro, hein? Pra ver, vendo? Vamos ver no que dá. Ela tá com um troço aqui. Porque é meu pelo. Que não tá legal. Tô conseguindo, gente. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Bom, gente. Eu decidi seguir realmente passo a passo. A vontade da cara. Se tiver dando certo, eu continuo. Se não tiver dando certo, eu vou parar. Bom, essa aqui eu já fiz a preparação. Mas vou continuar só fazendo aqui a maquiagem. A moça que eu tô tentando a maquiagem. Ela tá com laranja bem aqui, ó. Tá vendo aqui até aqui. Laranja... Um vermelho. Mas é com fundo laranja. Um laranja com fundo vermelho. E aqui também. Vem pra cá também. Como é que eu vou fazer isso? Já começa que eu não tenho laranja. Ai, eu acho que eu tenho. Pera aí. Gente, que eu tenho laranja assim. Eu tenho laranja. A laranja que eu preciso? Calma, Rafaela. Não vou chuchar tudo. Tipo, não vou botar muito forte. Pra não me arrepender. Então, vou com calma. Eu indo com calma. Meu Deus. Parece que eu tomei um soco. Meu Senhor. Parece que eu tomei um socão na cara. Que droga. Meu Deus do céu. Eu tô o próprio patatinho. Eu sou o próprio patatá. Isso aqui não é laranja, gente. Por favor. Vocês enxergam aqui laranja? Eu também enxergo. Quero meu dedo vermelho. Ih, gente. Aqui na mão é vermelho. Qual a cor que dá laranja? Amarelo. Cor vermelho. Dá laranja. Tem amarelo? Se eu tiver amarelo, a gente vai tacar aqui em cima. E tem aqui da laranja. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é laranja. Eu tinha laranja melhor. Droga. Pera aí. Meu Deus. Tá ficando amarelo. Ficou laranja não. Vou chorar. Tô conduzendo aqui, gente. Era pra ser uma coisa bonita. Tá ficando bem Halloween, sabe? Bem estranho. Peguei agora o laranja certo. Nossa, acho que o pincel é muito aberto. Ele é muito grande. Pegar um menorzinho. Tem que ser laranja aqui, né? Ai, gente. Será que eu desisto agora ou eu insisto um pouco mais? Sonhar. Nunca desistir. Ter fé. É, pois fácil não é, nem vai ser. Então é isso. O tutorial foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não, calma aí. Calma aí, gente. Confia, confia. Era pra ser laranja. Não foi laranja. O laranja não rolou. Deixa eu ver se isso aqui tá falando parecido com o da moça. Tá nada parecido. O da moça tá incrível. Muito horrível. Meu, tá tipo assim. Ah, mas ela vem até aqui, ó. Ela vem até aqui o negócio do cabelo. Ela vem. Ela não se importou, não. Ela vem até aqui. Então também vou vir até aqui, ó, gente. Parece que isso é uma coisa que tem um gosto bom. O que eu faço? Será que eu ponho um papelzinho e tiro o excesso? Melhor, né? Tá saindo nada. Maquiagem que não transfere. Gente. Eu aqui querendo tirar. Quando eu não quero tirar maquiagem, sai um monte. Sai tudo na roupa do Luiz. Agora que eu quero tirar, sendo... O que é? Sendo quase nada. Bom, bem pouquinho, mas eu acho que tá bom. Também não é pra ficar perfeito. Não, queria que ficasse perfeito. Queria, mas não vai ficar perfeito. Mas vamos lá. Eu já quero fazer logo a base da sobrancelha. Porque tá me agoniando. Então eu já quero passar um glitter ali pra eu sentir o que que vai acontecer. Né? Deixa eu ver se eu tenho um glitter bom. Onde eu tenho um glitter bom? Tem que ser um glitter. Gliterinado, sabe? Não pode ser uma coisa assim pouca. Vou pegar esse daqui, ó. Da Dior, que ele tem partículas de brilho. Tem toda coisa que a gente precisa nesse momento que eu tô nervosa. E vamos lá. Eu quero passar... Hum, já vi que ele não é muito bom esse aqui. Porque eu quero... Não é esse que eu preciso usar. Ele eu vou botar por cima. Tem que ser uma coisa mais forte que isso. Ele tá muito discretinho. Vou pegar esse daqui, que esse daqui não me decepciona. Quebra tudo. Peguei essa paletinha aqui, gente. Que é a da The Balm. E esse glitter aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é poderoso. Vocês vão ver. Esse aqui é o negócio que você passa. O negócio fica. Ó, vou olhar aqui. Vou passar aqui bem rente. Vocês estão conseguindo perceber o poder desse negócio aqui que eu passei? Então, né? Olha isso. Ele pinta até os pelos antigos da minha sobrancelha, né? Porque os novos. Vou passar aqui embaixo. Dando uma leve espumadinha. Só pra não ficar muito marcado. Bom, eu já gosto um pouco mais. Já tô me animando. Já tô pensando assim, opa. Será que vai ser uma make? Acho que sim. Acho que vai sair sim. Agora eu vou vir com esse daqui, ó, gente. Eu acho que não vai dar diferença nenhuma, né? Acho que não vai dar nenhuma diferença. Mas eu vi com esse daqui, ó. Que tem umas partículas de brilho. E esse outro tem umas partículas de brilho menores. Acho que não fica tão legal. Só esse aqui é pra dar uma partícula de brilho maior. Tá vendo? Uma pérola. Uma partícula de brilho bem mais chamativa nesse aqui. Tô passando agora. Não sei se vocês estão percebendo essa diferença, gente. Eu sinceramente acho que não. Mas vamos continuar aqui seguindo passo a passo. O próximo passo seria... Tô fazendo delineado grosso. Tô fazendo delineado fino. Tô fazendo delineado grosso. Mas eu tenho que vir aqui com laranjinha aqui dentro. Cadê esse pincel que eu vou passar laranjinha? Meu pincel tá azul. Será que vai pegar esse azul? Tinha que ser um pincel mais fino aqui. Meu olho é muito fino. Tem que passar um laranjinha. Na verdade é tipo um amarelo, laranja. O que eu vou fazer? Eu vou começar com o amarelo pra depois ir pro laranja. Porque eu já tô vendo que eu não sou muito fera nisso. De ir devagar. Ai, não. Olha, achei esse laranja mais claro. Acho que eu vou direto nesse. Porque esse é um laranja mais claro. E eu passo aonde? É aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui. Olha. E olha. Ela tá fazendo a make dela. Olha, até que não tá ficando tão ruim não, hein, gente. Deixa eu ver pra onde ela leva essa maquiagem. Pra onde? Ah, ela leva bem aqui pra dentro. Então tá. Ela vem trazendo, gente. Ela vem trazendo bem. Ela vem aqui. Ela vem trazendo bem. E eu vou também. Eu vou levando bem, bem mesmo. Ela vem esperta do nariz. E aqui ela já dá uma esfumada brava. Sabe? Que você não consegue mais ver essa linhazinha que eu fiz. Ela dá uma boa esfumada. E ela bota o nariz dela também vermelho. Abóbora. Acho que é abóbora. Nas dela tá meio rosa. Eu tô me sentindo que eu não tô indo pro Halloween. Eu tô indo pra um carnaval. Nossa, essa sombra aqui é ruim de esfumar. Olha só. Quando eu tô tendo que esfumar pra ela desmarcar também. Eu marquei a beça. Era pra ser abóbora e ficou vermelho. Porque eu peguei o pincel que tava com outro negócio. Vamos ver aqui. Quero chorar. Tá um pouquinho forte. Tá muito forte. De novo, passar o papel. Não sai nada. Eu vou passar aqui, ó. O abóbora. É, eu acho que o abóbora deu uma boa coisa aqui. Tá, tudo bem. Eu não tô me reconhecendo. Eu tô me achando estranha. Mas tudo bem. Nossa, o da menina tá perfeito. Não tá esse nariz palhaço. Meu tá um nariz palhaço. Uma coisa meio, sei lá. Eu acho que o dela também tem um pouco de Photoshop, gente. Sem querer julgar assim. Mas eu acho que tem um pouco de tratamento. Na imagem. O meu tá, tipo assim, sem tratamento nenhum, né? Vocês tão vendo aqui ao vivo e a cores. Bom, é isso que temos para hoje. E agora nós vamos partir para o quê? Nós vamos partir para o super glitter. Que é um que ela faz bem abaixo desse aqui. Esse fortinho que ela faz. Ah, esse fortinho aqui. Ele vai dar um aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ih, tô vendo aqui. Não vai dar certo aqui. Bom, já entendi. Ela pega um super glitter, né? Deixa eu pegar. Calma. Calma aí, gente. Vamos organizar aqui. Mais ou menos. Ela pega esse super glitter aqui. Que é o único que eu tenho. E ela vem, ó. E ela faz bem marcada aqui, ó. Marcando abóbora, sabe? Sabe aquela linha que pessoas que se maquiam muito bem conseguem fazer? Pois é, gente. Será que teremos a linha? Quando eu abro o olho, não dá para entender nada? Gente. Vejam, vejam só. A minha habilidade. Vou fazer uma linha perfeita. Esse aqui, ó. É um glitter. Esse aqui é o melhor glitter que eu tenho, sinceramente. Gente, tô me sentindo, sabe assim? Uma vibe meio Tinkerbell. Uma coisa meio fada. Não tô me sentindo muito Halloween, não. Mas acho que vai acontecer. Eu acho que esse é o mais marcado que eu consigo fazer dentro das minhas condições. E aí, para ficar mais marcado ainda, eu vou pegar de novo a abóbora. E vai dar uma reforçada. Só para falar, olha. Você está aqui, querido. Faça presença. Mostre que eu consigo fazer bem perfeito essa linha. Está bem marcado, sim. E quem falou que não tá, errou. E eu vou fazer o delineado. Tô nervosa pra caramba. Ai, sim. Primeiro, a gente vai começar com o quê? Com traço fino. Mas a garota vem lá em cima. A garota capricha. Por que eu escolhi uma maquiagem tão difícil? Ela vem negócio lá. O negócio vem daqui, gente. O negócio vem junto da sobrancelha dela. E vem até aqui. Meu olho nem cabe um negócio desse. Nem cabe um negócio desse. Já começa por aí. Meu olho não cabe um troço desse. Vamos ver. Deixa eu ver o cantinho. Cantinho é bem singelinha. Cantinho é bem singela. Ai, vem vindo. Vem vindo. Chegamos até aqui, galera. Até aqui nós chegamos. Agora a gente tem que fazer um negócio tipo assim. Gente, o traço eu fiz. Agora eu tenho que engrossar isso. Ai, meu Deus. Calma, calma. Por que que faz esse monte de curvinho aqui? Eu não pedi pra isso acontecer. Eu tô sentindo que eu tô gastando um litro do meu negócio. E eu abro o olho e dá a impressão que é um risco fino. O que que eu faço? Olha aí, abri o olho, ó. Nem tem risco. Não é possível. Vou calibrar aqui embaixo. Fazer o quê? Vou engrossar aí embaixo. Não tá o negócio reto que eu queria que tivesse... Eu queria que tivesse um negócio reto. Eu vou ter que fazer com o olho aberto, então. Vê. Tá melhorando? Ai, eu tô ficando ruim, meu. Ficando ruim, tá ficando bom. Bem ruim. Gente, por favor, não desistam de mim. Por favor. Eu tô desistindo de vocês. Não podem. É porque, gente, quando eu abro o olho, tá vendo essa pelinha aqui, ó? Sobe. É um problema do meu olho se eu ficar assim, ó. Se o meu olho fazer assim, ó. Ó, tem que passar, mas ele faz e cobre aqui. Cobriu. Gente, cobri tudo. O negócio é o meu olho. Tá, mas não vamos deixar assim, porque eu já vi problema do meu olho. E agora, o próximo passo é fazer o fogo. O fogo é tipo assim, numa vibe assim. Mas, gente, eu vou fazer o fogo aqui. Gente, por favor, eu tô muito lisa Barcelos. Eu tô muito maquiadora. Por favor, me valorizem. Não me julguem. Calma. Voltei depois de 20 minutos com esse fogo. Que eu não sei se parece fogo. Na verdade, eu acho que não parece um fogo. Mas, assim, eu só queria dizer que é o que temos esse foguinho aqui. Não parece fogo. Tudo bem. Eu vou aceitar isso. Mas, é o que temos, gente. Eu não sei se tá valendo a pena fazer o outro lado, ó. O lado ainda tá de boa. Esse lado aqui já tá todo trabalhado. E aí, eu preciso colocar cílios. Tenho que colocar um glitter aqui embaixo. Eu não tenho cílios aqui em casa. Oh, meu Deus. Eu tenho que fazer o pescoço. Pescoço é cheio de fogo, assim. Eu preciso colocar um glitter aqui embaixo. Como eu não tenho glitter, olha o que eu peguei. Vejam se isso aqui é bom. Ó, vou tentar grudar o glitter aqui com a cola de cílios. Não sei se é assim que faz, mas é o que eu tenho pra hoje. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, não tô com pincel aqui. O negócio vai secar. Ai, meu Deus. Ai, meus cílios tão grudando na cola de cílios. Ai, meu Deus. O negócio tá bom caro. Tá dando certo, gente. Ai, meu Deus. Grudou tudo no meu cílio. Ai, meu Deus. Ai, gente. Gente, grudou tudo. Ai, meu Deus. O que eu faço, o que eu faço? Olha, até que... Hum, tem que dar um show, hein, gente. Ainda bem que eu não desisti. Tô ficando mais animada, tô ficando mais animada. Tinha que passar um... Tinha que botar um cílio puxiço, né? Pra ficar maneiro. Então, gente. Olha só. Já que eu gostei, vou finalizar esse olho e vou finalizar esse. E aí, vamos ver no que dá. Gente, então. A make tá quase pronta. Falta detalhe aqui. E eu não tô achando que eu tô parecendo Halloween. Tô achando que eu tô parecendo um elfo. Não sei se foi esse glitter. Eu não sei o que foi, mas tô achando que eu tô parecendo um elfo. Ai, gente. Me desanimei um pouco. Falta colar os cílios aqui. Já colhei desse lado. Não sei colar assim. Mas ficou assim. E... Bom, tô achando que eu tô cara de um elfo. Mas eu vou fazer o batom de delineador. Né? Porque tá na maquiagem. Vamos fazer isso juntos. Gente, que eu quero ver como vai ficar isso. Meu Deus. Gente, eu tô gostando do batom preto. Olha, gente. A parte de baixo. Olha. Já tô começando. Hum, não transfere. Hum, eu tô super sequinho. Eu tô super sequinho. Onde é que eu vou fazer assim, não, que ele não... Eu nem falo. Vou chamar o Felipe pra ele ver. Olha. Tô um elfo, assim. Eu tô achando que eu tô um elfo, sabe? Aqui. Então, meu chifre de elfo, eu não sei. Não sei, gente. Se eu gosto dessa make que eu fiz. Cadê o cílio? Vou colar o cílio. Não sei colar cílio. Como que eu faço pra eu colar esse cílio? Ai, gente. Eu não sei. Acho que eu vou tirar o outro pra ele ficar sem cílio. É muito difícil isso. A menina que faz o negócio de maquiagem, ela só faz assim, ó. Ai, gente. Então é assim, ó. Você cola. Pronto. Agora eu quero secar. Não, gente. Então eu vou tirar esse cílio aqui também, porque não vai rolar ficar com os dois. E agora? Só falta o cabelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Não, menino. Falta o pescoço. Falta o pescoço. Gente, eu vou acabar com todo o meu delineador. Vai ter jeito. Eu vou até acabar com ele. Eu nem sei se eu tenho o suficiente pra isso. Deixa eu ver a menina como ela tá. A menina tá com o pescoço em todo... Sabe? Eu tenho umas lixas, tenho uns troços. Tô fazendo aqui, ó. Depois eu vou seguir isso, entendeu? Tipo uma... Olha. Eu vou fazer bonito. Olha, até aqui. Vocês perceberam que esse aqui eu consegui fazer lá no alto e esse aqui tá embaixo? Olha isso. Ó. Se eu ficar assim com ele meio assim, disfarça. Mas olha esse. Ficou bem melhor do que esse lado. Mas eu vou fazer esse negocinho aqui no pescoço. Pera aí. Olha, gente. Finalmente eu tô começando a gostar dessa maquiagem. Finalmente eu tô começando. E aí eu vou soltar o cabelo. Olha. Eu só tô... Nossa, gente. Fica parecendo uma bruxa. Uma bruxa. Ai, esse negócio não dá pra ir. Você tem como uma bruxa. Hum. Gente, não sei. Uma coisa meio que assim, ó. E aí, bruxa. Ai, fiquei feia agora. O que vocês acharam? Eu achei que ficou feia. Deixa eu ver como a menina tava. Ela tava assim, ó. Mas eu acho que eu não tô ficando boa nisso, não. Tava melhor preso o cabelo. O que vocês acham? Comenta aí. A menina, se eu for imitar totalmente ela, tava assim. Aí o cabelo passava um pouco aqui assim, ó. Tá vendo? Aquele cabelo que você bota no trânsito e depois volta ele assim. Eu acho isso aqui legal, hein? Ó, mas isso aqui. Com testão, porque é estranho. Não sei. Vamos ver ele preso novamente. Olha ele preso. Aí o poder aceita por que dói mesmo. Ai, gente. Eu tô gostando dele preso, hein? Deixa eu dar um nó bem dado pra ver. Vou chamar o Luiz. Luiz! Vem cá, por favor. Vamos ver o que ele vai falar. Então, vendo que eu botei glitter aqui? Dá pra ver? Luiz! Ai, gente. Na câmera do... Na câmera do meu celular ficou feia a maquiagem. A gente tem que botar um filtro. Olha, no filtro fica bom. O filtro... Tipo, o filtro meio que dá uma arrumada em tudo. Soltar. Gente, eu acho que soltou. Pareceu uma bruxa. Não sei porquê, mas eu acho que eu tô parecendo uma bruxa. Não sei, gente. Eu tô chamando... Chamei a Luiz. Vamos ver o que ele vai dizer. Uou, você não pode ver ainda. Uou, você tem que abaixar aqui pra ver se eu reação. Ó, vou tirar, tá? Caralho, arrasou. Mas olha, esse ficou diferente. Você viu que minha sobrancelha tá assim, pro alto? Sim. Eu tava em meus pelos. Você é o quê? Não sei. Eu fiquei parecendo um pouco bruxa. Você não achou? Achei. Achou que tá meio Halloween, ou não? É Halloween. Parece que você é um alce do mal. Um alce, não tá? Um alce? Aham. Mas não mirei no alce. Mirei em outro bicho, outra coisa. Não deu certo. Mas tudo bem, gente. Eu tô gravando TikTok. Ou seja, se você ainda não me segue no TikTok, me segue agora pra você ver o resultado. Isso é um challenge, né? Eu faço assim. Aí quando eu tiro, pá. Tô maquiada. E se você veio do TikTok, muito obrigada. Se inscreve no canal pra fazer parte dessa galera. Me segue também lá no Instagram pra não perder nenhuma novidade. Eu acho que eu também vou postar uma foto dessa make lá no Instagram. Agora, se você tá vendo esse vídeo agora no YouTube, corre no meu Instagram e comenta. Vim do YouTube que eu vou deixar um coraçãozinho no comentário de vocês. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Olha, gente. Fiz uma prancha no meu cabelo pra poder gravar esse challenge. Mas eu tô me achando feio. Eu não sei. Acho que eu tô com a última baixa hoje. Enfim, gente. Deixa muito like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.